Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o nosso Magnus, o nosso Netherland de pelagem Magpie que está fazendo o maior sucesso, todo mundo está procurando, todo mundo quer um Netherzinho com essa pelagem Magpie então hoje nós vamos apresentar ele aqui para vocês, está no auge das suas mil gramas exatamente isso, um quilo bem certinho e como sempre, vamos medir a reguinha começando no zero entre as orelhinhas, vamos ver o que tem aqui vamos ver quantos centímetros, régua encostando na cabecinha 5,2, 5,3 Netherzinho maravilhoso, bem pequenininho está aqui, nosso reprodutor da cabanha coelho bonito Magnus